Combate no Vietnã 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 O Vale e Vinquê é um bom lugar para usar isto. Dizem que tem alguns túneis lá, talvez até algumas cavernas. Não foi lá que você foi ferido? Foi. Estou muito interessado em voltar àquele lugar. Especialmente com muito mais poder de fogo. E vamos apresentar uma boa exibição para a reportagem que vai com a gente. Reportagem? Irá com as entes. Vocês vão ficar muito bem no noticiário da TV. Vamos. Forçando demais. Versão Brasileira Herbert Richards Quem é que está chegando aí? Será que é o Papai Noel? É a equipe de reportagem que quer passear pelo mato. Era só o que faltava. É, deve ser um cara fora de forma com o óculos tudo de garrafa. Eu não vou ser papai de ninguém, não. O Rony vai cuidar dele. Olha só. Essa história de que eu não seria babá, sargento, é só brincadeira. Desce, eu cuido pessoalmente. Ah, cara, eu queria ser a escova de dentes dela. Você já pensou essa menina na minha praia, numa onda de três metros? Médico, médico, eu acho que eu estou amando.